Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal, temos uma notícia quente, sobre Atlético Paranaense, que teria fundo de investimentos, como o potencial comprador da SAF, entenda. A venda, da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Atlético Paranaense, é o trabalho atual que demanda dedicação exclusiva, do Atlético, falar em SAF, em Atlético, está na hora de começar a investigar, a notícia sobre as pretensões do Atlético Paranaense. O presidente Petralha, hoje, só está trabalhando na negociação da SAF, e o principal interessado, seria o grupo do Nelson Tanuri, o Fundo Bordeaux, é o mesmo que ganhou a licitação da Lídia, a informação foi dada pelo jornalista Augusto. Mafuiz, não sei se é uma boa, de qualquer maneira, se é bom ou não, neste momento, não dá para falar, mas que o Atlético Paranaense, está trabalhando neste sentido, está, emendou, Além disso, Mafuiz ainda revelou que, a campanha esportiva do ano do centenário, faz o furacão perder valor no mercado, vale lembrar que o Atlético, foi eliminado das Copas, do Brasil e Sul-Americana, não vence a oito jogos no Brasileirão, e está perto da zona de rebaixamento, essa campanha, eu entendo que está. Abaixando o valor do clube, aquela ilusão, de 1,5 bilhão de reais, não é mais racional, e não é mais viável, mas vamos ficar na expectativa, completou Mafuiz, que fez referência ao valor pensado por Petralha, na venda da SAF do Atlético, abordou o Fundo de Investimento, de São Paulo, é um grupo reconhecido nacionalmente, por investimentos com altos valores, Bordeaux teve destaque estadual ao arrematar, por 133,8 milhões de reais, a Sercontel, empresa de telecomunicações de Mondrina. Tornando na Liga Telecom, justamente a empresa que o Atlético, fez o anúncio da venda, dos naming rights da Arena da Baixada, desde então o estádio é divulgado como Liga Arena, no caso do futebol do Atlético, o presidente, enxerga que a venda da SAF, é a única forma de aumentar os valores no departamento do futebol. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.